O Conselho Nacional de Trânsito publicou resolução disciplinando o trânsito de bicicletas elétricas e outros ciclomotores nas vias públicas do país. As medidas começam a valer a partir de 1º de julho. Rodrigo é sócio dessa loja especializada em ciclomotores. Nos últimos anos, ele disse que houve um aumento de gente interessada no uso desse tipo de transporte. Aumentou em média de 60% com a gasolina impulsionada e o pessoal vem tentando sair do combustível e vem tentando achar a parte do elétrico, tentando pegar o costume do elétrico. A intenção do usuário é fugir do trânsito pesado e gastar menos com manutenção e combustível. Segundo o Rodrigo, o ciclomotor mais procurado na loja é essa scooper elétrica, que custa cerca de 16 mil reais. O aumento significativo da circulação desses veículos nas cidades brasileiras fez com que o Conselho Nacional de Trânsito aprovasse uma resolução facilitando o registro e o licenciamento de ciclomotores, como triciclos, bicicletas elétricas, patinetes e skates. Tudo para deixar em ordem e mais clara a classificação de veículos e equipamentos, principalmente quanto aos procedimentos para a circulação em vias públicas. A partir de 1º de julho, pequenas motos com até 50 cilindradas e que atinjam velocidade máxima de 50 km por hora passam a ser consideradas ciclomotores. O dono vai precisar emplacar o veículo e ter carteira de habilitação. O usuário de moto elétrica de 4 kW de potência também vai precisar de autorização para andar com o veículo. Ele terá até dois anos para fazer isso, então não tem correria. Mas é muito importante também ele saber que desde já ele precisa de habilitação categoria A ou autorização que a gente chama de ACC para pilotar o seu ciclomotor, além de usar o capacete. Todos os outros equipamentos, equipamentos como patinetes, skates elétricos e as próprias bicicletas elétricas, esses não precisam de registro nem precisam de habilitação. A medida do CONTRAN cumpre a pauta do governo federal de descarbonização e sustentabilidade. São equipamentos de micromobilidade, são equipamentos que diminuem o congestionamento no trânsito, diminuem os sinistros no trânsito e, claro, estimulam o uso de uma energia sustentável.